Eu vou estar conversando Bom, você vai aqui Quem é? Eu te entendo O roupa Legal Agora a gente tem temzão Agora a gente tem temzão Não gosta de falar Que é o jogo Agora seu brinquedo Eu vou te falar Todos gêmeos Eu vou te falar 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 Deixe seu like no screen E tchau Tchau, tol Corazenta, tchau!